Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não quero mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor Me entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder E se achar que tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim Como se fosse o sol desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando Feito louco, alucinada e criança Eu quero meu amor, se derramando, não dá mais pra segurar Explode coração Nascendo, rompendo, tomando, rasgando meu corpo E então eu chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando Feito louco, alucinada e criança Eu quero meu amor, se derramando, não dá mais pra segurar Explode coração